Falando nisso, Mauri Dorta, nós estamos juntos para mostrar ao mercado estas opções de investimento que você tem em touros da raça canjinho, uma raça conceituada no Brasil e que tem feito a diferença principalmente para quem quer fazer, trazer aquele incremento no seu rebanho, né Mauri? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Adriano. Boa noite, Zadam. Obrigado mais uma vez. É para isso que a gente está aqui, para oferecer qualidade, oferecer genética para o amigo fazer cruzamento industrial com mais alto nível. Coloca o lote 38 na tela, nós já vamos começar apresentando os animais para os amigos que estão nos vendo pelas lentes do Canal do Boi. Pode colocar o lote 48 na tela para nós, por favor. Já vai aparecendo na tela aí. Esse touro é um touro muito bem avaliado. Aliás, todos os touros que nós apresentamos aqui, né Mauri, são touros bem avaliados. Esse aí, por exemplo, é Elite Prata. Elite Prata na avaliação da ilma agropecuária, avaliação de grandes animais, cerca de 200 animais avaliados por ano. Esse touro foi Elite Prata, quer dizer que ele foi o segundo melhor avaliado na safra. Um touro que, além disso, é top 17% no Iqueria Gene Plus. Lote 48, lote 48 na tela. Esse touro aí está filmado lá em Rio Verde. Rio Verde. Lote 48 está na ilma agropecuária, em Angatuba, no estado de São Paulo. Outro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção para os amigos, lembrando que hoje à noite, provavelmente, nós teremos uma apresentação no IA. Antes, um pouco o antecedio do leilão. Daqui a pouco nós voltaremos dentro da batida do martelo. Mas eu já quero reforçar o convite para o leilão que acontece amanhã, com transmissão aqui pelo canal do Boi. Esses animais estão à venda em preço fixo. Isso aí, R$ 620,00 da parcela. Nós estamos trabalhando com o multiplicador 14. Lembrando que são quatro parcelas duplas e seis vencíveis individualmente a cada 30 dias. Touro pesado, com uma circunferência escrotal expressiva e que está em Angatuba, Maurício. E tourada pronta, Adriano. Tourada pronta para chegar trabalhando. A gente sabe que a oferta de reprodutor nessa época do ano tem que ser com touro, que já vai chegar na fazenda trabalhando, porque a chuvarada começou, o pasto está saindo e a vacada está ficando pronta. Tourada com dois anos, fechando dois anos agora, portanto, é a primeira venda dessa safra. Essa tourada já está pronta com dois anos. Então, é assim, é o que tem de melhor nessa safra, já ficando disponível, que já está pronta para a venda. E o interessante fazer investimento num touro como esse, que você tenha um incremento de uma safra ou de um ano a mais, ou de uma estação de molda a mais. Um touro que será inserido na nuvelhada agora, você pode, a partir do ano que vem, já aproveitar ele na vacada já, multípera. É isso mesmo, isso é reflexo da precocidade do canchinho. Próximo lote 19. Lote 19 pode trazer, põe na tela, vamos mostrar. Isso acontece em função da precocidade do canchinho, um touro que fica pronto muito cedo, e já com toda a capacidade de serviço. 100% de garantia de capacidade de serviço, portanto, não tem erro. Não tem erro, 744 quilos, 35 centímetros isso é. Outro touro que é destaque na sua avaliação na PECAD, é que ele é superior, outro touro que é DECA 2 também para avaliação genética no Gene Plus, ou seja, é a certeza e a confiabilidade. É isso, e mocho natural já, filho de pai e mãe mocho natural, um animal de 744 quilos, Adriano, fechando dois anos agora, 34,5 de CE. Está absolutamente pronto, e aí a gente tem um belo exemplo do que é a carcaça, a qualidade de carcaça, de conformação da raça canchinho. E essa carcaça ele vai transmitir para os bezerros, é por isso que o cruzamento industrial com essa raça dá tão certo. É interessante, porque transmite-se peso, transmite-se a qualidade, transmite marmoreio, transmite rendimento. Quem busca um incremento a mais, um incremento na sua produtividade, eu acho que tem que fazer a inserção do touro canchinho na barca. É isso mesmo, é isso mesmo, e a avaliação genética está aí para ajudar a gente, para ajudar o criador. Esse touro, por exemplo, é um touro altamente indicado para carcaça, e ele dá muito acabamento. Esse touro, aos 14 meses avaliado na prova, ele deu 6,7 milímetros de espessura de gordura avaliado por ultrassonografia. Então aí é a garantia, Adriano, de você ter peso, fazer cruzamento industrial, ter um animal pesado, e ter um animal pesado com acabamento. Isso a gente sabe que é importantíssimo, se não, não adianta, se não, o criador é penalizado no frigorífico. Acabamento e rendimento de carcaça, top 2% para a área de odilomba. Top 2% para a área de odilomba. Então aí tem um grande equilíbrio de carcaça, e a gente está sabendo disso porque a avaliação genética está no catálogo. Exatamente. Então todos os animais no catálogo têm avaliação genética disponível. Muito bem, dá para mostrar mais um touro, Maurício? 29. 29. Pode colocar o 29 na tela, mais uma vez eu quero reforçar, amanhã o nosso leilão será transmitido aqui pelo canal do Boi, a partir das 20 horas e 30 minutos, nós estaremos dentro da programação mostrando esses animais, apresentando mais touros, lembrando que nós temos 4 pontos de entrega. Você pode retirar os animais Mato Grosso do Sul e Três Lagoas, Rio Verde e Goiás. Carvalhos, Minas Gerais, que é onde esse touro está filmado, em Carvalhos, Minas Gerais, mais um touro mocho natural, e aí um touro que traz avaliação genética para baixo peso ao nascimento. Portanto, a gente tem inclusive a indicação de touros para nuvilhas, para usar a enuvilhada com garantia de baixo peso ao nascer, portanto garantia de nascimento, facilidade de nascimento dos bezerros. Mauri, só R$ 540 na parcela? É aquilo que a gente sempre diz, não tem disputa, R$ 540 na parcela? Pois é, e multiplicador de 14, você vê que fica um reprodutor desse, da mais alta qualidade genética e baratinho na fazenda. São 14 parcelas, 4 pontos de entrega, para a carga fechada nós ainda temos mais um super bônus de frete e 8% de desconto, pagamento à vista. Pagamento à vista. Dois telefones estão à sua inteira disposição, 999-83-2102, o 6730-22-0313 são os telefones que estão à sua inteira disposição.